Olá, seja bem-vindo aí a Teoria e Arte. Nessa primeira parte do vídeo eu vou te apresentar o que é a Teoria e Arte, este artigo aqui, e você vai decidir se quer experimentar ou não. Atualmente a Teoria e Arte é um quadro no software, na plataforma Trello, onde eu coloco pedidos de arte, isso é onde você pode ver aqui, com valores pré-definidos, em que ao fazer o serviço, você vai receber este valor que está pré-definido aqui, uma faixa Ibiza Piscinas, vou te pagar R$ 9,75, é fachada da Ibiza R$ 19,75. Para você ter acesso ao cartão do Trello, basta você vir aqui neste artigo e entrar no grupo do Telegram, que está bem aqui nos itens úteis. Adicionei aqui o link do grupo do Telegram, o nome do grupo é Incubadora Teoria e Arte. Aqui dentro você vai ter acesso a um link que vai te levar para o cartão do Trello. Uma vez que você estiver aqui dentro, igual a estes outros designers aqui, você vai poder pegar as artes que estão aqui no backlog, assumi-las e produzi-las. E atender o cliente e entregar-las. A partir do momento que você entregar-las aqui, todo sábado eu vou pegar todos os pedidos que você executou aqui, como estes outros designers aqui já executaram, e vou fazer o seu pagamento. Vou somar tudo o que você fez aqui, estes valores que estão aqui na frente, e vou te depositar aí na sua conta do Paypal ou numa conta bancária que você me indicar. Aqui neste artigo, que é o primeiro link que você recebe, que você está tendo acesso sobre este sistema, aqui eu vou sempre colocar tudo o que é necessário. Então, aqui a gente tem o link do vídeo, o link para você se cadastrar aqui através de um formulário. Vamos clicar aqui, vai abrir isso daqui. Este formulário ele já vai te introduzir aqui no sistema. Ele já vai fazer com que você entre no grupo do Telegram, que entre no Discord, a gente tem um grupo ali de discussão, e também entre, cria uma conta no Trello. Este link aqui não te leva diretamente para o cartão oficial que eu estou usando atualmente, né? Mas ele já te ajuda você a clicar aqui e criar uma conta no Trello, caso você não tenha. Você vai colocar o seu e-mail do Paypal para receber os pagamentos no final do mês. Você também pode colocar aqui mais formas de pagamento, né? Talvez você receba por PicPay, ou uma conta bancária sua mesmo aqui. Pode colocar. Dados de contato, nome, e-mail, WhatsApp. Aqui, se você já tem conhecimento com algum desses softwares, geralmente o software preferido aqui dos clientes que me contratam, né? E o qual eu repasso arte para vocês, é CorelDRAW, entendeu? Então, quem mexe com o CorelDRAW aqui, tem um pouquinho mais de vantagem aqui, né? Mas basta você entregar... É, ok. Basta você entregar o que o cliente está precisando. Mesmo que você trabalhar em Illustrator, você der suporte para o cliente, não tem problema. É... Vídeo, né? Que software você trabalha, se trabalha em outro software, coloca aqui. 3D também você pode colocar aqui. E se você só sabe mexer no CorelDRAW, basta só assinalar o Corel aqui. Os demais aqui você põe nenhum e fechou. Atualmente, cumpre horário em alguma empresa? Se sim, aí você digita aqui embaixo o horário. Em que horário você está disponível para assumir pedidos. É... E beleza. E é só enviar. Aqui, ó... Tem uma base dos valores que eu vou pagar ao designer. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, os valores estão assim. E sempre que eu reajusto os valores, ou reestudo os valores, eu repasso e vou aplicar aqui. E eu também mando notificações tempo real aqui neste link, que é recursos e notificações também do Telegram. Então, é um canal aqui do Teoria e Arte, onde quando entra pedidos novos ou qualquer tipo de novidade, né? Eu jogo aqui e você recebe a notificação no seu celular. Eu vou... Vamos repassar aqui os preços e depois eu vou te mostrar o portfólio aqui. É... Ó... Então, isso aqui, banner impresso, né? De comunicação visual. Você vai fazer um banner impresso e eu vou te pagar por esse banner R$9,75. Você vai montar uma arte de cartão de visita e eu vou te pagar por essa arte R$9,75. Diagramação de jornal, por página R$9,75. Mais arte de anunciante. Digamos que no rodapé ali tenha três artes de anunciante. Cada uma delas eu vou te pagar um adicional de R$4,88. Diagramação de revista, por página R$19,50. Por cada arte de anunciante que tiver na página R$9,75. Envelopamento, isso daqui já é de carro. É... R$19,50. A arte do envelopamento de carro. Fachada de lona impressa, R$19,50. Logotipo elaborado, R$65,00. Logotipo genérico, R$19,50. Outdoor, R$19,50. E vetorizações de logotipo, R$4,88. Esses preços são bem baixos e agora você vai entender por quê. Vamos aqui para o portfólio. Certo. Aqui a gente já está no portfólio da teoria e arte. E você vai perceber aqui que a arte que a gente oferece, ela é em geral uma arte de comunicação visual rápida ou gráfica rápida. Ou seja, é uma arte bem simplificada mesmo. Ó, esse é um redesenho. Cartão de visita. Estampa de camisa. Isso aqui é uma camisa aplicada no mockup. E redesenhos. Isso aqui, ó. Você receberia R$4,88 para redesenhar isso daqui. Eu também dou suporte para vocês. Ofereço alguns softwares que te ajudam. E dicas, né? Ó, o pedido chegou assim para fazer um redesenho. E foi entregue desta forma aqui. Ó, essa é a arte vetorizada. Essa é a arte aplicada no mockup. Tudo isso daqui é fornecido para você. O mockup é já para você apenas aplicar, produzir a arte. Isso daqui, ó. Uma placa de PVC. Ó, uma fachadinha. Que você receberia ali R$9,75 para montar uma arte assim. Você pode notar aqui que as artes aqui, elas são... No caso, né? Eu já consigo fazer uma arte não tão criteriosa, um pouco de mais qualidade, né? Que nem essa daqui. Mas existem também muitas artes aqui que são bem fracas, vamos dizer assim, né? Tá, então a lógica do serviço aqui é que você tem que praticamente se comportar como se fosse um funcionário de uma gráfica rápida. Onde você tem que fazer ali praticamente por dia ali umas 10, 10 artes ou 15 artes, serviços, né? Para que você tenha um volume bom de artes diárias, né? E no final do mês você possa aí fazer um volume maior. E retirar um valor equivalente aí, maior, né? Até, do que um salário, se você estivesse trabalhando em uma gráfica. Este aqui é um sistema que vale a pena se você conseguir fazer um volume legal de artes. Vamos ver aqui o volume, as artes que já foram entregues, ó. R$9,75, R$9,75, uniforme. Esses uniformes geralmente são só redesenhos vetoriais, R$9,75. Ó, são várias, R$19,50, capa e avatar, né? Dependendo do número de arte que tem dentro do pedido, o valor eu posso pagar mais, fazer uma cobrança maior do cliente. Mas esses uniformes aqui você consegue fazer, pegar para fazer, né? Você consegue fazer vários dentro do mesmo dia. E aí, isso é o que ajuda você a ganhar um valor maior lá na ponta. Ok, vamos ver agora as regras orgânicas, né? Para que isso aqui funcione, para que você pegue uma arte aqui, atenda um cliente e entregue. E aí, eu tenho todo um procedimento e a gente, nesse mesmo vídeo, a gente vai ver um atendimento do começo ao fim, né? Você pode usar aí a descrição do vídeo para saltear, né? Porque eu vou colocar tipo um índice. Então, não se assuste pelo tamanho do vídeo, porque a gente vai tratar de muita coisa aqui. Bom, então, digamos que você gostou da ideia, aceitou e vai fazer uma experiência, vai tentar fazer umas artes e ver se você consegue tirar um dinheiro bom no final do mês. Atualmente, né? Isso daqui é um projeto embrião, né? Praticamente. Ele já está começando a dar certo, está começando a aumentar um fluxo de clientes. Ele não tem ainda o número de clientes que dê para você fazer inúmeras artes e tirar aí seus 5 mil reais por mês, entendeu? Porque ainda ele está crescendo, né? Mas logo, logo ele vai estar dando certo, dando frutos. Então, você já pode entrar aí nesse momento que ainda não... Ainda está vindo poucos pedidos e você vai pegando o ritmo junto aí com a gente. Então, você já está dentro do Trello e vai pegar o seu primeiro pedido. Eu criei regras orgânicas, porque eu vou deixar isso aqui atualmente aberto para que inúmeros designers entrem aqui para começar a trabalhar junto comigo. Então, essas regras aqui vão servir para mim fazer uma filtragem do pessoal que vai estar entrando, né? Sem que eu tenha que ficar ensinando demais, né? Eu vou, através desse vídeo, eu vou mostrar boa parte do que você precisa saber e como fazer o atendimento. E a partir daí, você vai poder entrar em contato direto comigo pelo Telegram, tirar dúvidas. A gente pode fazer aí umas ligações tempo reais para eu conversar com você e tirar suas dúvidas. E eu estarei fazendo novos vídeos também tirando dúvidas, né? Mas eu vou estar também sempre incrementando aqui as regras orgânicas. Ou seja, elas são regras que fazem com que eu tenha condições de manter os melhores designers aqui comigo, trabalhando comigo, né? E o melhor designer não é aquele que tem a arte mais bonita, mais perfeita. Não. O melhor designer é o que não quebra essas regras aqui. Não exceder 30 dias corridos sem assumir pelo menos um pedido, né? A partir do momento que você entrar aqui no Trello, eu vou conseguir ver o dia que você entrou e se você não pegou nenhuma arte para fazer durante uma janela aí de 30 dias. Caso isso aconteça, você vai infringir essa primeira regra aqui e ela é uma regra de zero perdões. Tem um asterístico aqui, aqui no finalzinho eu expliquei aqui, ó. Perdões é o número de vezes que você pode desrespeitar uma regra, né? Então, você ficou 30 dias sem pegar uma arte, eu vou te aplicar a consequência que é te remover da plataforma Trello, Telegram e Discord. Beleza? É, ao assumir um pedido, entregar a primeira amostra dentro de 24 horas, né? Isso daqui não é entregar a arte e os originais para o cliente em 24 horas. É a primeira amostra, né? Se for um cartão de visita, que você monte a arte e envie para o cliente que vai aprovar o pedido, um JPEG no WhatsApp, dentro de 24 horas. Não receber três reclamações consecutivas de clientes diferentes. Zero perdões, né? Digamos que você atende um cliente, ele vai falar em particular comigo, porque eu vou perguntar para ele como que está o atendimento, e ele vai reclamar de você, para mim, né? Ou vai falar que você não está demorando. Alguma reclamação pode ser que aconteça, né? E o que que acontece? Você não pode tomar três reclamações de cliente consecutivas, ou seja, dos três primeiros clientes que você atender, os três já falam mal de você para mim, entendeu? Então, se isso acontecer, você também já vai, eu vou remover você aqui dos atendimentos, né? Mas essas três reclamações, elas são consecutivas, ou seja, então se você, um cliente reclamar de você e outros não reclamar, já anula, né? Então, só quando três reclamar de você consecutivamente, aí isso vai mostrar para mim que você não é um bom, uma boa pessoa para fazer o atendimento ao cliente final, entendeu? Então, mas beleza. Entregar o pedido integral dentro de 48 horas. Depois que você assume o pedido, você vai ter 48 horas para concluir e entregar esta arte, né? Isso daqui é um tempo muito, muito razoável, muito grande, né? O ideal é que você entregue a arte rápido e assuma outro pedido para fazer e entregá-lo e fazer esse fluxo, né? Carregar os pedidos do backlog para a coluna de entregues, né? Mas, caso você... Essa regra aqui, se você ficar com mais de 48 horas com o pedido na mão, você tem que justificar para mim. Caso um pedido for estourar esse tempo, você pode justificar para mim, explicar para mim por que você está demorando tanto nessa arte. Às vezes o cliente não responde, né? Não aprova a sua arte dentro do tempo. Então, tem várias situações que pode acontecer que você vai estourar esse tempo de 48 horas. Então, antes que você estoure esse tempo, você tem que me avisar que esse tempo vai ser estourado, né? Se esse tempo foi estourado e você não avisou nada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Ao exceder o tempo limite de 48 horas, você será removido do pedido e outro designer assumirá o seu lugar, né? E aí você vai ter infringido essa regra aqui e eu provavelmente vou te remover do cartão. Mas beleza. Quinta regra, ao entregar os originais via e-mail, remeter o cliente novamente à teoria e arte através do texto com dados de contato. Você pode entregar os originais para o cliente final até três vezes sem colocar os dados da teoria e arte, né? Passou de três vezes, aí não tem mais perdão. Aí você já sofre a consequência aqui. Não desconfigure a estrutura de colunas do Trello. O Trello, ele é muito sensível, né? Você pode... Você tem que mover cartões no Trello aqui, ó. Você não pode mover colunas, né? E nem deletar colunas, né? Então, se você mexer na estrutura do Trello aqui, você vai acabar me atrapalhando, né? Então, isto também não pode. Então, há qualquer dúvida que você tenha incerteza de mexer no Trello e desconfigurar a estrutura. Então, eu recomendo que você, tendo uma conta do Trello, você crie um novo quadro aqui, ó, pra você e dá uma brincada nele aí, dá uma fuçada, cria uns cartões, cria umas colunas, arrasta as colunas, assume cartão, só pra você não cair em erro aqui, nesse Trello aqui, porque ele já está todo estruturado, né? Então, se você errar e apagar uma coluna dessa aqui, onde eu estou trabalhando nos serviços, né? Vai infringir essa regra aqui, ó, não desconfigure as estruturas de colunas do Trello, né? Você pode fazer três cagadinhas aqui dentro, que eu ainda perdoo. Mas a partir de mais de três consequências. As consequências aqui, elas são... Vamos ver aqui, ó. Você será removido das plataformas Trello, Telegram e Discord, né? No Trello, a gente... Eu passo os pedidos pra você. No Telegram, a gente tem um grupo. Aqui é a incubadora Teoria e Arte, onde a gente conversa. E também, no Telegram, tem o Recursos e Notificações, onde eu passo... Eu passo informações, novos pedidos e... pra vocês. Beleza. E o Discord é pra gente conversar em tempo real, né? Mas também dá pra fazer essa conversa em tempo real pelo Telegram mesmo. Beleza. Ó, caso você tenha artes entregues para receber, não se preocupe. Entrarei em contato e lhe pagarei tudo o que é de direito. Beleza. O que é isso, né? Digamos que você infringiu minhas leis lá e eu te expulsei daqui de dentro. E você tem serviços feitos aqui, né? Você entregou serviços aqui. Eu vou pegar um design aqui de... pra ajudas aqui. Vou pegar o... Deixa eu mostrar aqui. Pegar o Ian aqui, que ele tem umas artes feitas aqui. Beleza, né? Digamos que eu expulsei aqui o Ian, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou somar aqui todos os pedidos dele. Seu pedido, né? No caso. E vou fazer o pagamento. Vou entrar em contato com você particularmente no... No Telegram. Você vai... Não existe expulsões injustas, né? Vão ser sempre expulsões embasadas aqui nas regras. E eu vou entrar em contato com você. Vou pedir a sua conta bancária. Caso você... Você já vai ter me informado ela aqui no preenchimento do formulário, né? E eu vou fazer o seu pagamento de tudo que está pendente ali dentro, entendeu? Então, fique tranquilo que você não perde dinheiro comigo aqui, né? A única coisa que você pode perder é a minha confiança. Mais dinheiro. Fica tranquilo que... Se eu disser que vou pagar, eu pago. Você vai ver agora o passo a passo de como fazer um pedido. Aqui eu te entrego um... Uma sequência de opções que você pode... Uma sequência, né? Para que você comece a fazer o serviço. Atenda todos os pontos, né? Notifique o contratante. Fale com o cliente aprovador. Mande as amostras. Receba aprovação. Feche os arquivos. Anexe a entrega do pedido. Entendeu? Então, todo esse processo eu já tenho um sistema que eu vou te passar aqui que nesse vídeo eu vou fazer um atendimento real do começo ao fim, né? Mas, resumindo, né? No final de tudo, você só precisa assumir um pedido e entregar, fazer o atendimento com o cliente, aprovar a arte com ele e anexar os arquivos originais e enviar para o cliente. Esse é o resumo de tudo, né? Você fazendo isso, não importando como você faz ou em que ordem você faz, respeitando as regras, já está perfeito, né? Mas, mesmo assim, eu vou mostrar aqui como proceder aqui para que você, caso não tenha a experiência de ter atendido um cliente ainda, né? Você use este método aqui. Eu aconselho até que quem, mesmo que você já tenha um método, você pode usar este método aqui e depois ir deixando aí de forma mais industrial a sua produção de arte. Certo. Eu trabalho com estes bloquinhos de notas aqui. Você pode pegar uma folha sulfite, cortar em quadradinhos ou ir na livraria e comprar um bloquinho de rascunho e vamos fazer isto daqui. É uma espécie de slide. Você também pode fazer um PowerPoint, exportar como um PDF, salvar no seu celular e conforme você vai fazendo a arte, você vai... vai atendendo o cliente, né? Você vai avançando neste slide aqui que você vai entender. Este aqui é como se fosse um checklist feito analogicamente, né? Feito na mão. Beleza. Mão na massa. Vamos lá. Então, ao começar o serviço... Eu vou passar todos aqui para que você possa simplesmente copiar estes cartõezinhos. Mão na massa é o título que eu dei, né? Opa! Apertei para o lado errado aqui. Vamos para cá. A primeira coisa que você faz é assumir um cartão. Isso você vai aprender. Você pode escrever isso daí, pegar um bloquinho e já escrever igual está aqui. Assumir cartão. Vamos ver o outro. Aí você vai escrever. Envie o e-mail de abertura ao contratante. Nós vamos ver todas estas etapas. Crie o grupo de atendimento no WhatsApp. E se apresente. Vamos ver todas estas etapas. Só copie no seu papelzinho. Trabalhe na arte e aprove com o cliente aprovador. Esta setinha aqui diz que essa ação já é praticamente vinculada com a próxima. Então, vamos ver. Com a arte aprovada, se despeça do grupo. Do grupo corretamente. Ah, tá. Corretamente. E deixe o grupo. Faça o fechamento do arquivo. Em resposta ao e-mail de abertura, entregue o arquivo. E o último cartão. Mova para... Esta daqui é uma coluna no Trello. Que é fechada e entregue para o cliente. Chegou aqui a arte. Você já terminou. Que é bem esta coluna aqui. Enquanto você está trabalhando a arte, ela está nestas três colunas. Aqui o arte está encalhado. O arte está em amostra para o cliente. Ou você está editando ela. Quando você termina, chega no último cartão, você move ela para cá. Fechado. E entregue o pagamento todo sábado. Que é bem o que está aqui. Mova para o cartão. O cartão, né? Para o fechado. Certo. Então, o que eu quero que você faça é criar este bloquinho com esta sequência aqui. Você faça da maneira que você quiser. Eu estou mostrando desta forma aqui porque com este bloquinho na mão, enquanto você vai fazendo a arte, você vai avançando aqui de folhinha em folhinha e ela vai te guiando passo a passo no serviço, né? E com o tempo, você mesmo pode remover, certo? Desses cartões ou acrescentar mais cartões aí na sua mão aí, particular e seu. Então, com o bloquinho em mãos aí, vamos começar. A primeira etapa é assumir um cartão. Vamos fazer esta etapa. Estamos no Trello. Aqui é onde todos os pedidos são divulgados. Você vai entrar aqui, né? Você vai estar aqui dentro e vai... Os pedidos são colocados nessas quatro colunas de backlog. Esta coluna de... A Rank A são as artes mais... Nível A, né? Ou seja, é um nível de agência, né? Você tem que ser um... Você tem que estar qualificado a ser praticamente uma pessoa de agência que faz artes na qualidade de agência, né? Mas, por enquanto, o maior número de artes que eu pego estão aqui no Rank D, C e B, né? Que são artes... Praticamente... Eu chamo aqui o... O nível de arte aqui é sobrinho profissional, entendeu? É o sobrinho que já saiu de fazer arte no PowerPoint, no Word, e já começou a usar o Corel Draw, entendeu? Então, ele é aquela arte bem pobre, mas que já é feita pelo menos no Corel Draw ou a pessoa já trabalha na... Em alguma gráfica rápida. Então, o sobrinho profissional já é uma pessoa que consegue fazer artes desse tipo aqui, ó. É... Bem simplificadas, né? Pelo menos ele já sabe vetorizar e... E colocar as medidas e trabalhar com a cor Semic, entendeu? E colocar essas coisas bem... bem simplificadas aqui que praticamente é obedecer o que o cliente está pedindo. Igual esta arte aqui, ó. Praticamente, você vai fazer um recorte. O recorte pode ser até no próprio Corel e colocar apenas a logo e os telefones num fundo, né? Então, isso daqui, qualquer sobrinho ele consegue pegar uma imagem dessa de base e reproduzir numa outra fachada. Então, é mais ou menos esse tipo aqui de arte que a gente oferece, né? Você pode ver que é... São artes que você obedece ao cliente, né? O cliente falou mete 200 computador, 300 smartphone e você faz, entendeu? É... É esse o tipo de arte aqui que a gente está oferecendo, né? É uma arte que condiz com o valor que a gente cobra. Que eu cobro, né? Do cliente. Ó. E... Mas também, né? Lógico, né? Não convém que você... Você pode fazer esta arte simplificada... Eu acabei perdendo aqui o pedaço do vídeo. Mas, resumindo, né? As artes são simplificadas. Correto. Então, a gente oferece uma arte simplificada. Se você andar pela sua cidade, você vai ver várias fachadas que são artes bem simplórias mesmo. Ou seja, praticamente sem técnica nenhuma. É... Inicialmente, é esse tipo de arte que a gente está oferecendo aqui. Então, você não precisa ter uma preocupação de fazer uma arte de agência. Tanto que o preço não é um preço de uma arte de agência, né? Eu ainda não estou pegando artes de alto nível para ser feitas, né? São artes de baixo nível mesmo. E, quando cair artes aqui no nível A, no rank A, aí sim, essas artes vão ser... Vai ter uma exigência aí de nível agência, né? E aí vai ter um valor melhor. Vou estar pagando melhor para o designer que as fazer, né? Mas, também, você vai ter que estar qualificado a pegar essas artes aqui. Eu vou criar uma lista dos melhores designers, né? Vou ver as artes que você vai entregar para mim aqui para os clientes, né? E vou perceber se você é um sobrinho profissional ou é realmente um profissional da área de designer, né? Se for realmente um profissional da área de designer, aí eu vou... Novos pedidos que chegarem no rank A, eu vou permitir que você os faça, né? Senão, você tem... Deve ficar apenas aqui executando as artes desse sobrinho mesmo. Inclusive, o meu perfil é de sobrinho profissional, vamos dizer assim, né? Eu não me arrisco a fazer as artes aqui. Não estou capacitado a fazer as artes aqui. Certo, então vamos voltar aí o que nós estávamos mesmo fazendo. Assumir um cartão na nossa primeira etapa. A primeira coisa que você tem que fazer é assinar aqui as colunas de backlog, né? Eu recomendo que você assine a rank D, rank C e rank B. Aqui eu estou... Vou estar explicando inúmeras coisas, inclusive fazendo o pedido, porque é o primeiro momento, né? E você pode não conhecer aqui. Este olhozinho que está aparecendo aqui, ó, nesta coluna aparece e nesta não aparece, significa que eu estou seguindo e recebendo notificações quando cartões são colocados nessas colunas aqui. Para você ter... Seguir essas colunas, você vai entrar aqui e vai clicar aqui em seguir. Né? No caso, ali vai estar... É, vai estar seguir mesmo. Então, faça isso. Tudo que eu estiver falando nesses vídeos aqui pode ir fazendo que é importante, né? Com isso daqui você vai receber notificações. Beleza. Então, este serviço aqui é um serviço de vetorizar um uniforme de crisma. Reproduzir uma arte. Ou seja, a arte já está definida e você vai simplesmente reproduzi-la. Então, é uma arte tipo rank D. Eu vou arrastar ela para cá. Nesse momento que eu arrastei estes designers que estão aqui, no caso, né? Caso eles tenham assinado o backlog, eles vão receber um e-mail, uma notificação no aplicativo do Trello deles de que tem um novo serviço para ser feito, né? Eu mesmo vou assumir. Nós estamos no cartãozinho assumir cartão. Ou seja, vamos entrar aqui no cartão e você vai vir em membros e vai colocar o seu perfil de membro no cartão. Isso é... E também vai mover ele aqui para a coluna de editando. Ou seja, ele saiu do backlog e você assumiu o cartão e vai começar a trabalhar na arte dele aqui. O que que... Você também pode... Aqui, como vai ter muitos designers trabalhando aqui, então, os seus pedidos vão ficar misturados entre os demais. Então, você vai vir aqui no mostrar menu, filtrar cartões, caso você não esteja aparecendo desta forma para você. esse trelo aqui que eu estou usando é um trelo desktop que você acha ele pela loja de aplicativos da Microsoft e instala no seu desktop. Se você estiver acessando pela web, é provável que não apareça desta forma. Mas, basta você procurar este ícone aqui de funil, clicar nele, está passando um carro de bateria velha aqui, vamos lá. e aqui você vai filtrar os cartões. Vai vir aqui nos membros, isso, filtrar cartões, vai clicar aqui sem membros, ou seja, apenas cartões sem pessoa, sem que um designer esteja trabalhando nele vão ficar visíveis e também os seus cartões. Então, essas duas opções aqui. Agora, o trelo ficou personalizado para você, apenas os seus cartões e os cartões que estão esperando ser assumidos, as artes estão visíveis. Então, faça isso, faça essa filtragem do trelo para que o trelo fique aí a sua casa. É importante você fazer essa filtragem do trelo ali já para você não infringir esta regra aqui, não desconfigure a estrutura de colunas do trelo. Isso também serve para que você não entre em cartões de outros designers e mova ele para regiões em que eles não estão. Se o designer, se você ao editar uma arte, o que vai poder acontecer com essa arte? Você vai mandar uma amostra para o cliente, então você vai mover o seu cartão para a amostra em análise. E também pode ser que o seu cliente não responda e você vai... Esse cliente está demorando a responder, então você vai mover para encalhado. Você encalhou uma arte e você pode pegar outra arte aqui, só que você tem que ter certeza que o cliente sumiu, vamos dizer assim. Então, se você faz esses movimentos de cartão em cartões de terceiro de outro designer, então aí você já está bagunçando o negócio aqui, bagunçando a informação, entendeu? Então, bastante cuidado. Então, filtrando assim, você não vai cair nesse erro. Perfeito. Então, o que a gente fez até agora de colocar ali, a gente fez essa etapa, assumimos o cartão. Agora, você vai, nós vamos jogar esse cartão aqui para trás e a próxima o cartão que vai estar na nossa mão aí, envia o e-mail de abertura ao cliente contratante. Vamos lá. você vai clicar aqui no cartão e aqui tem as informações necessárias para você fazer e entregar esse pedido. Contratante, a pessoa que está contratando, o nome da empresa, a pessoa, o telefone WhatsApp dela, e-mail, onde você vai entregar o serviço, e recursos. Esses recursos são recursos do contratante, tipo a logo da empresa, como ele mexe com o uniforme. Então, vamos acessar aqui só para vocês verem. Através de uma nota aqui do Evernote, eu te dou dicas, às vezes o cliente pode até ter vídeos aqui onde eu ensino como fazer a arte dele, o tipo de arte dele, para que você já chegue fazendo corretamente. No caso desse cliente, faça a arte do uniforme em cima do arquivo, camisa, modelo, está tudo aqui, isso aqui é o template dele. em Corel Draw, este é um mock-up em Photoshop que você vai baixar aqui para aplicar as artes para ele mandar para o cliente dele, e você vai pôr nesse plano de fundo aqui de futebol, aqui também tem rodapés para quando você for fazer artes para stories desse cliente, outro mock-up que o cliente usa, o logotipo do cliente, caso você precise, um modelo de abadá, um modelo da camiseta do Barcelona, é uma camiseta que sai bastante, então quando o pedido for a camiseta do Barcelona, você já vai poder baixar ela pronta aqui, só redesenhar os logotipos e assim por diante, aqui outras dicas importantes desse cliente, você tem que mandar em RGB para ele, então aqui como você faz isso no Corel, e os tamanhos das camisas que ele trabalha, entendeu? Então essa informação aqui ainda não é a informação que você vai precisar para fazer a arte, isso daqui é como ele precisa, a instrução dessa arte aqui está aqui, instruções e recursos, mas nós vamos chegar ali ainda, beleza, assunto do e-mail, o nosso passo que a gente está é enviar o e-mail de abertura, é o que nós vamos fazer, e o assunto desse e-mail está aqui, é isso aqui, uniforme, empresa, crisma, teoria e arte, referência, toda essa linha aqui é o assunto, vamos aqui no material de apoio e vamos pegar aqui o texto que vai nesse e-mail, o material de apoio atualmente está assim e talvez ele vai mudar, né? Esse aqui é o checklist, vamos pegar esse checklist aqui, ele te ajuda, ele é praticamente esse checklist que está na nossa mão aqui do papel, só que antes eu estava fazendo ele aqui, então se você quiser, o uso desse checklist é assim, você copia ele aqui, e volta no Trello, clica aqui no checklist, clica em adicionar, cola, CTRL V e dá Enter, feito isso ele vai adicionar aqui o checklist onde tem as etapas aqui, envia o e-mail de abertura que é justamente o nosso papelzinho agora, para enviar esse e-mail você vai endereçar esse e-mail para o cliente, contratante e para mim aqui, o Daniel de Lima Barbosa que é esse e-mail que está aqui, então vamos lá, seleciona tudo aqui, às vezes vamos em seleção, CTRL C copiar, vamos abrir o nosso e-mail particular, certo, aqui a gente vai colar o assunto aqui, o destinatário você vai pegar, vai voltar aqui e vai copiar aqui o e-mail do destinatário e também o meu e-mail que está aqui no checklist talvez eu vou depois coloco ele mas por enquanto está assim então vamos fazer dessa forma se eu alterar alguma coisa vai ser notificado pelo Telegram você pode já adicionar o meu e-mail aqui na sequência aqui, Daniel acho que se apareceu aqui, Daniel.artesvisuais de e-mail beleza, para nós dois tem que ser para o cliente contratante para mim e aqui também tem um corpo esse e-mail que você tem que buscar esse corpo o nome do negócio é justamente e-mail de abertura você vai vir aqui copiar isso daqui dar um CTRL C e voltar aqui colar no corpo aqui do e-mail e enviar isso daqui o que faz? a gente acabou de enviar um e-mail para o contratante que está contratando a gente falando que o envio deste e-mail é apenas para marcar o momento em que comecei a trabalhar na sua arte tipo a notificação de que o pedido do cliente foi assumido e algum designer já começou a trabalhar na arte este texto que eu vou ler aqui com vocês agora é um texto que eu ao negociar com o cliente quando chego nessa etapa de que algum designer vai pegar o serviço dele eu mando este texto aqui aviso importante iniciando os trabalhos a partir deste momento o pedido será assumido por um de meus designers será criado um grupo de atendimento entre todos os interessados existem aqui a pessoa que está contratando a pessoa que está aprovando a arte às vezes tem mais de duas pessoas envolvidas você o designer e eu você vai sempre me colocar também nesses grupos amostras de arte da arte encomendadas serão enviadas e você informará ao designer os devidos ajustes até que a arte fique de seu agrado ou seja aqui não tem limite de amostra ou seja você vai fazer quantas amostras forem necessárias por experiência própria se você fizer uma arte bonitinha o cliente já olha e aprova entendeu então não não se chega geralmente a fazer mais de três amostras a não ser que a arte esteja muito ruim e o cliente não goste da sua arte aí eu vou perguntar para ele se é esse o caso qual que é o caso de não estar aprovando a arte qualquer problema que tiver com o designer me informe em particular e eu trocarei a pessoa que lhe está atendendo também evitarei que assuma seus pedidos futuros caso goste do designer me avise em particular e vou dirigir seus pedidos primeiro para ele entendeu então com o tempo o cliente vai tendo boas experiências com alguns designers e tendo má experiências com outros entendeu então naturalmente ele começa a filtrar os designers é isso aqui que eu quero que os clientes façam também que eles tenham cada vez menos má experiência aqui dentro então eles vão filtrando os designers com quem eles gostaram de ser atendidos e aí eu vou fazendo isso daí também então esse texto que eu estou te mostrando é só para você saber o que o cliente lê antes de você assumir o serviço dele eu quero fazer algo bem transparente aqui para que você saiba se comportar aqui dentro e a cada novo problema nova situação que eu for enfrentando eu vou criando novos recursos e regras e coisa para ir deixando o negócio bem polido então resumindo essa parte de enviar o e-mail de abertura você tem que montar o e-mail conforme os dados que já estão dados para você você não vai precisar escrever nada vai ser só copiar e colar e tem que mandar para o cliente contratante e para mim também eu tenho que ter eu tenho que estar acompanhando junto o andamento de cada serviço aqui entendeu isso tudo que a gente viu até agora é o que define envia o e-mail de abertura ao contratante vamos para a nossa próxima nota crie um grupo de atendimento no whatsapp e se apresente no cartão aqui você vai ter o telefone de whatsapp do cliente contratante você também vai ter aqui essa primeira cheque que a gente já fez vamos acionar ele aqui este daqui é o meu telefone do daniel e é a etapa que a gente está agora crie um grupo no whatsapp entre o contratante aprovador e daniel coloque todos como administradores então você vai pegar o telefone do cliente contratante tem uma mãozinha aqui do contratante quando tem o cliente aprovador aí vai ter mais uma um quadro desse aqui aqui embaixo que é uma lupinha e aí vai ter também o telefone do cliente aprovador ou seja quando não tem o cliente aprovador significa que quem aprova a arte é o próprio contratante quando tem um cliente aprovador significa que quem está contratando a gente está passando o cliente dele para que a gente aprove a arte com ele na ponta entendeu então vai ter vão ter aí vai ser um grupo entre eu você o contratante o aprovador quatro pessoas dentro do grupo esse aprovador às vezes pode ter mais gente aprovando a arte entendeu como se for uma empresa com sócios entendeu então vai o grupo vai crescer ali mas fique tranquilo sempre que você tiver algum problema você pode deve recorrer a mim que eu te ajudo inclusive eu ajudo até fazendo a arte junto com você aqui a gente está dentro de um grupo do whatsapp que já está criado ela é a serigrafa aqui é o designer Ian que está atendendo aqui então vamos pegar aqui está dentro do grupo o cliente contratante o designer e eu eu estou aqui de fantasma mesmo é só para mim ir vendo a conversa e tal e intervir no caso aqui eu intervenho ou com a Aninha em particular ou com o Ian em particular dependendo do que eu for vendo como está decorrendo a conversa aqui então eu posso dar algum apoio ou alguma coisa assim como a gente pode ver aqui cria o grupo de atendimento no whatsapp esse apresente você vai vir aqui no material de apoio e vai pegar esse texto abrindo a conversa substitua os textos em caixa alta pelo correspondente você vai copiar isso aqui copiar vai vir aqui no whatsapp no grupo que você acabou de criar e vai colar aqui e vai fazer a substituição vai falar olá nome do aprovador você vai vir aqui no trelo e este serviço não tem o aprovador deixa eu achar um aqui com o aprovador esse aqui é um outro cartão que tem o aprovador está vendo a lupinha aqui o nome do aprovador e o telefone então quando tem o aprovador você conversa com ele quando não tem você conversa com o contratante no nosso caso não tem o aprovador então a gente vai falar olá nome do aprovador ou seja não tem o aprovador o aprovador é o contratante beleza então vamos voltar aqui o nosso pedido não é esse é esse aqui você vai pegar o nome do aprovador aqui do Ricardo Ricardo vamos escrevi aqui Ricardo meu nome é Daniel e sou o responsável para concluir a sua arte digital aqui o nome do pedido você vai voltar no Trello vai usar aqui o o assunto do e-mail uniforme você pode copiar essa primeira etapa aqui uniforme empresa Crisma e volta lá no aqui no WhatsApp e substitui isso aqui pelo nome do pedido que vai entrar em produção pela empresa essa empresa aqui que vai produzir a arte no caso do nome da minha empresa aqui desse serviço é o Teoria e Arte só que nesse caso a gente está atendendo o cliente do contratante então não é a Teoria e Arte que vai fazer essa arte e sim ela vai terceirizar a empresa R10 Sports entendeu então para o cliente aprovador você tem que remeter que quem está fazendo atendimento dele que vai entrar em produção pela empresa R10 Sports porque ele já negociou essa arte com essa empresa então ele já esse texto aqui é justamente para você chegar no grupo se apresentando e o cliente saber do que se trata o que é esse negócio que colocaram ele ali certo vamos dar continuidade aqui próxima etapa trabalhe na arte e aprove com o cliente aprovador então agora é hora da mão da massa mesmo vamos lá agora sim a gente vai chegamos aqui na instruções e recursos aqui no checklist também é mais ou menos a sequência dos slides de papel ali abra conversa com o grupo abrindo a conversa e tal trabalhe na arte a gente está aqui vamos acessar aqui instruções e recursos para esse pedido você precisa apenas reproduzir esta camiseta que está aqui então a gente vai achar na internet esta imagem e vai fazer esta camiseta vermelha aqui escrever aqui essas letrinhas qualquer se a gente não entender o que está escrito aqui a gente pode tentar achar na internet esta camiseta com mais qualidade para entender o que está escrito aqui ou perguntar para o cliente contratante lembrando que o ideal é que você tente procure primeiro fazer a arte sem voltar ao cliente contratante para jogar a bola na mão dele ele já jogou a bola na nossa mão para a gente a batata quente na nossa mão entendeu geralmente as artes que a gente que chega aqui são arte bomba o cliente olhou para ela viu que ia dar tanto trabalho que ele passou para a gente entendeu só que no fim não dá tanto trabalho não e qualquer coisa vocês também podem sempre me perguntar que eu já tenho como já trabalhei bastante com esse tipo de arte eu já tenho uma visão em cima do que dá para fazer para esse pedido só veio de recurso a imagem mesmo mas geralmente aqui vem bastante coisa vem eu coloco áudio do cliente caso o cliente fale mande áudio aí você tem que dar play nos áudios e tomar nota de tudo que ele pediu para ser feito instruções às vezes as instruções vem escrita e eu enumero elas aqui mas nesse caso como é só um simples redesenho só basta a imagem aqui já é a informação necessária que a gente precisa certo abra aí o seu Corel Draw nós estamos na etapa trabalho na arte e aprove com o cliente aprovador vamos até o Trello aqui vamos entrar na nossa arte vamos pegar para essa arte de camiseta a gente vai fazer em cima de um modelo então vamos acessar aqui os recursos e pegar o modelo este aqui é o modelo e aqui é o arquivo do modelo então vamos dar um clique aqui para baixar vai abrir essa janela vai pedir se a gente quer abrir aqui com o Corel Draw vamos usar essa opção de abrir direto aqui Corel Draw vamos lá perfeito o mod de camiseta que a gente vai trabalhar aqui é sempre o mesmo para essa empresa aqui cada cliente quando você for pegar uma arte muito provavelmente vai estar no estilo desse cliente aqui a não ser que seja um novo cliente esses recursos eles não vão estar montados assim mas um cliente corriqueiro como este já vamos ter bastante coisa desenvolvida dele e já vai ter bastante template dele como é o caso daqui das camisetas de futebol onde tem a manga a frente as costas e meião e aqui os calções as medidas do pano do calção e a dica aqui tem uma diquinha que deve ser observada recursos desse cliente que é onde a gente já foi beleza vamos pegar também agora a imagem de apoio que a gente vai precisar para fazer a arte essa imagem de apoio vai estar aqui instruções e recursos o verdadeiro pedido do cartão uniforme crisma que nomeia o cartão as instruções vai estar aqui aqui é apenas um material de apoio mesmo então vamos lá vamos entrar aqui também está aqui vamos copiar esta imagem vamos ver se isso aqui vai dar certo copiado aqui e já colar aqui dentro do core ó deu certo como esse material está no tamanho real então ele está bem grande aqui nós vamos colocar aqui do lado vamos ver se dá para entender essas letras aqui não dá então o que eu vou fazer eu vou pesquisar agora no 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 google algo assim crisma vitral porque isso aqui lembra um vitral vamos lá vamos ver se eu acho já ó aqui já está na minha pesquisa crisma vitral e praticamente a gente já achou aqui aquele mesmo pombinho né vamos colocar em ferramentas aqui tamanho grande beleza perfeito é praticamente isso daqui ó ó eu achei esta imagem aqui eu gostei dela ela está em uma boa resolução nós vamos pegar ela e vamos procurar tem um software que você vai baixar aí quando você estiver dentro aqui da gente que é o vector magic que é um vetorizador rasterizador ele vetoriza com mais qualidade do que o coreldraw então eu vou pegar aqui o vector magic este software aqui você vai encontrar ele no nosso canal do telegram então entra lá aqui basta a gente apontar a imagem do vitral e ele vai fazer uma vetorização aqui pronto esse aqui já é o resultado você vai ver que a qualidade é bem alta mesmo não deixa de ser um vetor um EPS com todos o jeito e o aspecto de uma rasterização então quanto melhor a qualidade da imagem melhor o resultado então mas nesse caso aqui não tem tanto problema a gente usar esse rastreio a não ser que você vai redesenhar um logotipo e use o vector magic aí vai ficar muito ruim porque é esperado que um logotipo seja bem feito agora aqui como é uma imagem vai servir para gente então vamos dar um ok aqui e aqui você já pode pegar daqui e rastar para o lado e trazer para o software vai processar aqui e o legal que com ele rasterizado vai dar para fazer até esse efeito aqui de apagar os vidrozinhos aqui né aqui a gente já dá para perceber que esse daqui é outro né não é o mesmo essas faixas pretas aqui estão finos né e o nosso são os faixos pretos bem largos não veio deu algum problema aqui atualizar texto arrastar novamente pelo visto a gente vai ter que salvar no desktop e importar a partir de agora a gente vai estar produzindo esta arte aqui do zero né então você pode na descrição tem um índice você pode saltear você não precisa assistir todo o vídeo o ideal é você assistir o vídeo completo você pode acelerar o vídeo no youtube para assistir ele duas vezes mais rápido mas o ideal é você ver completo caso você já tenha feito alguns trabalhos já entende mais ou menos como funciona lógico você pode não precisa você basta assistir a informação nova apenas certo então agora que a gente já está com uma vetorização do vector magic vamos ver se ela vai ficar interessante pode ser que às vezes usar a própria imagem é mais interessante do que usar o vetorial essa daqui é a nossa imagem de base a gente ainda pode tentar pesquisar na internet e conseguir achar exatamente essa imagem aqui ou a gente já pode trabalhar com esta imagem aqui eu vou criar um círculo esse círculo aqui ele não está muito redondo uma coisa que você deve fazer no serviço deste cliente é fazer isso daqui é colocar o perfil de cores da arte em RGB é o que a gente vai fazer aqui no Corel 2018 mudou um pouquinho a opção ela já aparece aqui mais na frente aqui basta vir aqui colocar o padrão RGB a gente vai ver que as cores aqui vão se alterar aqui olha lá elas ficaram RGB beleza é assim que o serviço tem que ser feito aqui isso é uma exclusividade desse cliente ele quer que as artes dele vá no padrão RGB se faz sentido impressão ser mandada em RGB isso não importa o cliente falou água parou entendeu aquele ditadinho cliente tem sempre razão funciona aqui é um dos lemas aqui entendeu não invente apenas obedeça o que o cliente quer eu criei um círculo aqui com esse contorno verdinho vou agora recortar o fundo aqui e vou colar aqui dentro como um power clip opa opa cadê tá dando tudo errado tipo de quadro entro aqui colo e saio e aí eu já fiz um círculo aqui se você conseguir fazer a arte idêntica a amostra melhor que a aprovação acontece mais rápido né aqui eu vou eu vou bolar uma outra arte não vou fazer assim espedaçadinho né eu vou já pôr direto esse esse vitral aqui no peito aqui ó vou pôr jogando pro lado aqui vou criar esse degradê amarelo aqui né basta a gente pegar aqui um um círculo aqui a gente pinta ele de amarelo vamos fazer um degradê nele aqui aperta a letra G de gato processando aqui quando dá isso aí pode travar o cor vamos até já salvar aqui vamos voltar aqui no nosso degradê vamos colocar tem um amarelo aqui e aqui sempre que você pinta alguma coisa a cor que você usou vem fica aqui então a gente vai apertar e segurar e ele vai gerar essa esqueminha de cor aqui a gente pode pôr uma cor mais forte e também nós vamos colocar ele nesse radial aqui vamos pôr no meio aqui pronto perfeito vamos remover esse contorno preto e agora a gente vai embaçar isso daqui vai pegar um graus um blur opa o trem não está acertando o tiro aqui aí aqui bitmap convert em bitmap 300 dp fundo transparente ok agora novamente em bitmap aqui acho que agora em efeitos cadê está tudo diferente os lugares aqui desfocar desfocagem grausiana beleza vamos colocar uma desfocagem bem alta aqui ó já está ficando mais ou menos parecido com o nosso caso ali né beleza isso aqui está bom shift page down para jogar para trás agora a gente tem que pegar escrever crisma e escrever essas palavras aqui eu encontrei uma outra camiseta aqui uma outra imagem onde está com mais qualidade aqui então vamos lá vamos copiar tem um software aqui que eu vou abrir agora que é acho que é fontbase o nome dele ele está abrindo aqui é legal você conhecer esse software aqui ele é um software gratuito é justamente esse daqui onde você vai ele é uma como que eu vou dizer ele ele é um gerenciador de fontes né então o que que acontece quando você baixa aí esses packs de fontes né então você pode em vez de você instalar elas no seu computador você joga elas dentro aqui do do fontbase e deixa eu ver se é fontbase mesmo o nome dele fontbase isso mesmo fontbase e aqui você tem como gerenciar elas né e fazer a instalação dela momentaneamente só para fazer aquela arte entendeu então se eu clico aqui nessa bolinha aqui ó eu ativo essa fonte no meu sistema e ela vai ser instalada e eu tenho como ver aqui as fontes que estão ativadas ó essas duas fontes eu usei numa arte anterior e se eu agora que eu não estou usando ela ó se eu desativar ela aqui ela é desinstalada do meu sistema entendeu então estando aqui eu vou apertar enter e vou escrever aqui crisma e a gente já vai ver ó essa daqui eu gostei já dessa daqui ó aquino ainda tem nome de santo santo tomás de aquino crisma olha que interessante ó isso aqui também é interessante dá para eu fazer acho que eu vou fazer com essa aqui ó river river hash vou ativar ela aqui ela vai ser instalada no meu sistema river hash e aí eu vou voltar aqui no core e essa palavra crisma aqui eu vou dar um ctrl k aqui eu vou usar river hash river olha lá ela já veio aqui para o sistema certo então a arte que o cliente mandou para a gente ela é uma amostra de mais ou menos como ele quer né mas a gente pode dar uma brincada aí se a gente o que a gente for fazer for melhorar lógico né se for ficar pior aí você copia igualzinho o que o cliente mandou na dúvida copia igual o cliente mandou beleza na dúvida não inventa nada eu estou fazendo aqui porque já tenho um pouquinho de noção vamos engrossar aqui o contorno tem uma outra ferramenta muito legal de contorno também que é o contorno aqui vamos vou tentar usar ele aqui vamos remover aqui tem que cuidar né que quando você vai usar esse aqui é bom você sempre salvar antes porque esse contorno aqui ele é muito como essa fonte ela é cheia de vazado pode ser que esse contorno aqui dê problema né ele tem que calcular muito muitos pontos vamos ver olha lá ele até fica pesado ele tem que calcular tanto ponto aqui pegou os traval cor aí conseguiu ele o legal dele que você já regula a largura dele na hora que você está esticando ele enquanto que aquele outro você tem que ficar testando numericamente é ctrl k vamos separar o contorno aqui beleza eu fazendo a seleção segurando alt ctrl g e a gente une aqui o texto beleza vamos agora colocar essas fontes aqui a gente pode até escolher uma outra fonte para jogar esses nomes ali aqui eu coloquei um acento no ar aqui só para a gente revelar as fontes que não tem acento está vendo quando ela aparece esse quadradão louco aí é porque ela não foi feito o acento da fonte então aí a gente já deixa elas para lá vamos procurar uma outra fonte aqui que dê para a gente utilizar e tenha os acentos arista eu gostei dessa fonte arista aqui acho que eu vou usar ela vamos ativar ela aqui arista vamos lá para nossas fontes parece que ela não está aqui ainda vou escrever aqui arista arista deve ter escrito errado beleza aqui está ela como ela é uma fonte que tem acento opa o ciência aqui foi contemplado eu vou agrupar todas essas fontes aqui aliás você seleciona tudo C e E beleza aqui vamos dar um control G também a frase mais comprida é o temor de Deus então vamos pegar tudo aqui vamos adequar todas as fontes aqui ao tamanho da palavra temor de Deus dá para ver que elas são um pouco retorcidas aqui por cima a gente já faz isso em todas e todas recebem o mesmo tratamento vamos desagrupar aqui agora e agora a gente pode vir colocando cada uma no seu lugar piedade a gente tem que ir girando aqui ah tá vamos dar um control Z de novo pronto está aqui agrupado então pega aqui clica e pega o centro e joga aqui para pombinha vai facilitar também agora a gente pode desagrupar aqui bom não deu muito certo o que eu estava pensando então toda palavra que a gente for mover vai ter que levar o centro dela lá para pombinha aqui antes de mover temor de Deus essa é justamente a que a gente está aqui vamos levar o centro aqui da pombinha ciência ciência é bem essa daqui a gente move para cá e assim sucessivamente beleza assim ficou vamos selecionar e com a setinha jogar aqui para o lugar onde ela deve estar vamos também já colocar aqui o fundo vermelho da camiseta que é bem esse daqui esse é o tamanho vou dar um control para separar a gente pode pegar aqui essa camiseta aqui que é a base vamos pegar aqui com essa ferramenta a gente pode esconder aqui esses detalhes que estão sobrando aqui beleza vamos colocar ela no tamanho aqui da nossa camiseta real aqui a gente pode fazer um recuo maior aqui está 10 centímetros vamos por 50 centímetros pegar aqui o nosso detalhe trazer para cá aumentar vamos control pg up trazer para frente a gente pode aumentar mais ainda certo seria ter feito isso antes você já começa a trabalhar na arte com ela no tamanho correto e depois você vem apenas adequando ela beleza aqui não vai precisar desses logotipos aqui que são esse template é o template de camiseta de futebol então vamos pintar de vermelho aqui a camiseta é toda vermelha então as mangas aqui a parte de trás vamos tirar essa camisa 10 aqui essa tarjetinha é a os vieses beleza vamos pintar de branco essas letrinhas vamos bloquear clica aqui na camiseta de fundo e vamos bloquear ela que isso faz com que a gente consiga selecionar aqui as outras coisas vamos trazer aqui para nossa modelo de fato né para nossa camiseta vamos com ctrl x opa dei ctrl x e já tentei criar um power clip aqui tem que devagar com o core senão ele dá pau vamos lá beleza vamos aumentar aqui e vamos vamos aplicar no mocap mocap de futebol a gente pode ver que a pombinha aqui do espírito santo está um pouquinho inclinada então nós vamos fazer isso também aqui clicar aqui inclinar um pouquinho aqui beleza a gente pode perceber que tem uns riscos raios aqui de luz dessa desse amarelo vamos tentar fazer isso também eu aumentei aqui a palavra crisma e também aumentei as letras coloquei um contorno vermelho para que ela apareça mais aqui no amarelo porque o amarelo é claro e o branco também é claro então ele aparece pouco por isso que esse contorno aqui do crisma preto pouco grosso quando você for usar contorno de preferência use um contorno grosso para que realmente ele faça a diferença aqui e dê para se enxergar alguma coisa aqui talvez alguma coisa que vai desapontar o cliente aqui é este círculo porque o que ele está esperando é isso aqui todos esses detalhes quebradiços aqui mas a gente pode mandar a arte dessa forma que está aqui e talvez ela já vai ser aprovada desta forma simplificada caso o cliente fala não está igual não sei o que aí a gente pode realmente pegar aqui e fazer algo mais particionado como está aqui eu não vou nem fazer a princípio esses raios de sol aqui vamos ver o que o cliente vai falar da arte apenas dessa forma aqui beleza porque a nossa arte aqui que a gente oferece é uma arte simplificada então agora você vai selecionar isso daqui vai fazer ctrl e de espada de estrela vai escolher aqui um formato jpeg ou png vamos aqui nesta pasta crisma 1 vou exportar você tem que selecionar exportar somente selecionados eu não sei se eu fiz isso se eu não fiz eu não fiz a gente tem que fazer ctrl e ó apenas selecionados senão ele exporta toda a área de trabalho do core vamos lá aqui agora sim aí você dá ok aqui você vai ter que ir lá no cartão do cliente e baixar este mockup aqui está no link do megas clique aqui no link do megas talvez se você está usando o chrome o chrome vai acusar que isso aqui é um link cheio de vírus mas não é é um link criptografado então por isso que dá esse problema com o chrome aí então você pode aceitar tranquilamente vai ter um erro aqui eu vou ver depois o que é isso aqui e vou esse link vai estar funcionando mas aqui você vai conseguir pegar o arquivo este arquivo aqui pronto atualizei o link agora ele está funcionando vamos abrir agora o photoshop para a gente acessar o mockup certo a edição desse mockup aqui é simples basta você pega essa ferramenta aqui de seleção é a letra V e clica em cima e eu já coloquei aqui um ícone de destaque onde você vai achar a camada da qual você vai alterar ela vai aparecer selecionar aqui você dá duplo clique e vai isso daqui são estampas anteriores então você pode deletar elas até esse momento aqui e vai vir aqui em file place embed vai localizar aqui a nossa imagem que foi exportada e vai colar aqui ela nunca dá o tamanho aqui porque na verdade esse quadrado que a gente está fazendo é um quadrado na medida do modelo do cliente e não na medida do mockup entendeu então aqui você clica e arrasta e segura alt aqui para ele ajustar dá um duplo clique para confirmar e fecha aqui ou faz um ctrl w e salva a gente está fechando o smart object aqui ele já aplicou a gente pode ver que a gente pode subir mais subir mais esse desenho aqui para ele pegar no ombro ali em cima ficar mais bonito mas praticamente aqui a gente já vamos também mudar as mangas aqui você clica nelas vem aqui e vamos colocar um tom de vermelho mesmo que é esse um vermelho aqui sobe aqui você pode copiar esse código da ctrl w aqui para fechar salvando e a gente altera aqui a cor da manga dá um duplo clique aqui vamos dar um duplo clique aqui cola ctrl v que a gente já está com o código vermelho aqui ctrl w e sai a gola aqui também vamos pintar ela de vermelho e sai aqui e fechou o que eu vou fazer aqui agora é ir lá no core subir mais essa imagem para cima a gente pode até fazer isso aqui mesmo no no photoshop vamos lá vamos pegar aqui como aqui ele termina em vermelho cheio a gente pode simplesmente subir aqui adicionar aqui no photoshop uma solid color opa ela já apareceu ali colar o nosso vermelho aqui e pronto e a gente o ctrl w a gente já sai ó e ficou deu o efeito que eu ia fazer pelo pelo core foi mais fácil aqui e agora a gente vai exportar isso daqui vai pegar aqui ó exportar quick export png pode salvar em qualquer lugar aqui aqui já tem um uniforme que eu já estava trabalhando antes e vamos jogar lá no core de novo na nossa arte lá no nosso cartão ele tem um plano de fundo que quando o cliente vai mandar a gente manda uma arte para o cliente é bem esse plano de fundo aqui ó é um plano de fundo de futebol né para você colocar o mockup aqui para o cliente mandar para o cliente dele ver a arte num formatinho mais bonitinho né só que esse daqui não é de futebol a gente está usando só a estrutura aqui do futebol mas não é então a gente vai criar aqui vamos primeiro importar aqui o você pode adicionar ele já no tamanho que ele está vamos pegar aqui uma essa ferramenta aqui ó e através desses pontos a gente vai esconder esconder a parte da roupa que não interessa que é o calção e esses espaços em branco e para não ficar tão feio a gente vai cria aqui pega um quadradinho de fundo a gente pode pegar aqui uma cor amarela assim aperta a letra G faz um degradê assim eu sempre faço esse redondinho aqui no meio dá para você fazer assim só mesmo para ter um ambiente aqui para a gente mostrar a camiseta para o cliente e também você pega aqui e põe coloca no cantinho aqui a logo do do cliente que está fazendo produzindo isso daqui como é crisma se você quiser você pode pôr um fundinho de crisma aqui mas não é necessário mas se você fizer isso talvez o cliente passe a gostar dos seus trabalhos entendeu e aí ele vai falar Daniel próximos trabalhos meus você passa primeiro para o fulano depois se ele não puder aí você passa para outros mas se não eu prefiro esperar ele do que outro fazer minha arte então são esses pequenos detalhes que definem essas situações mas eu geralmente sou bem básico mesmo basta que você faça uma arte legal entregável não totalmente ruim e aí você tira um print screen isso daqui eu tenho um software aqui que eu uso para tirar print screens tem no windows aqui você pode vir aqui e digitar ferramenta de captura e usar ela aqui isso daqui já é nativo do windows então você já tem aí no seu pc então ela através dela você consegue fazer um recorte aqui clica aqui em copiar e a gente vai agora mandar isso é a amostra então uma das regras é que você envie a amostra que é isso daqui em dentro de 24 horas entendeu para que algum 24 horas depois que você pega o pedido então isso daqui é a gente enviando a amostra a primeira amostra no meu caso como eu não precisei abrir um grupo com esse cliente é bem aquele negócio que eu te falei eu fechei o pedido com o cliente e mandei aqui o aviso o aviso de aquele aviso lá que eu já li com vocês então eu vou mandar agora aqui a amostra para ele ele vai fazer a parte de mandar para o cliente aprovador e aí ele vai pedir alterações ou vai mandar áudios do cliente aprovador e por aí vai e aí a gente vai pegar esses áudios receber esses áudios e aplicar as alterações e enviar até que a arte seja aprovada aqui pessoal já recebi a resposta do cliente ok pode mandar essa aí também ou seja a arte já foi aprovada de cara entendeu é isso que é o tipo de cliente nosso ele não tem muita exigência você faz uma arte razoavelmente boa e você já vai ter a aprovação de cara nesse momento a gente já parte para o fechamento de arquivo e enviar os originais para o cliente então aqui você pode entrar num ritmo de pegar as artes daqui fazer elas mostrar para o cliente ter a aprovação fechar entregar que a gente vai fazer agora e pegar a próxima entendeu então é como se fosse realmente você trabalhando numa gráfica rápida ou numa comunicação de pequeno porte onde existe um fluxo muito grande de artes simples para ser feita placa de venda se é fachadinha aluga-se essas coisinhas assim entendeu então é mais ou menos esse o espírito aqui dessas artes aqui entendeu talvez não dê para entender de cara e você vai achar aqui que os preços que eu estou cobrando são muito irrisórios até são mesmo mas o o que você vai lucrar aqui se fizer um volume maior de artes por dia é como se fosse uma vida de um funcionário de gráfica rápida mesmo porém no final das contas você vai receber mais dinheiro do que se tivesse fichado numa gráfica rápida você recebe pelo que você faz você pode fazer as artes não tem horário de sábado domingo não importa né mas como eu já falei o fluxo de artes aqui ele está crescendo ele ainda não é grande o suficiente né então mas você já estando aqui junto aqui dentro dessa plataforma conforme ela for se desenvolvendo você vai acompanhando certo nós estamos aqui então neste cartão o cliente acabou de aprovar trabalhe na arte e aprove com o cliente aprovador isso o cliente acabou de fazer ele aprovou a arte então vamos para o próximo cartão em resposta ao e-mail de abertura opa peraí não 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 vamos lá aqui ó na verdade o próximo cartão da sequência é esse aqui com a arte aprovada se despeça do grupo corretamente e deixe o grupo né então você vai voltar aqui no no trelo né tem o material de apoio você vai acessar aqui e aqui quando você começou o grupo você abriu a conversa com esse texto né agora você vai sair do grupo então você vai copiar isso daqui e vai substituir lá no whatsapp no grupo vai colocar a partir de agora o seu pedido volta a ser executado com o cliente contratante né digamos que você está atendendo um cliente aprovador então você vai retornar este cliente para que no próximo momento que ele quiser fazer uma nova camiseta ele vá falar com a pessoa correta que é o cliente dele entendeu então nós vamos jogar aqui a pessoa novamente para o R10 camisetas e vamos colocar aqui o telefone novos pedidos entre em contato pelo número que é o número do cliente contratante que está tudo aqui você vai colocar o serviço vai continuar com a R10 Ricardo e para novos pedidos você vai você pode copiar o telefone e o e-mail e colocar no grupo e aí você posta no grupo e nesse momento você sai do grupo terminado o pedido cada novo pedido é criado um novo grupo e assim por diante beleza então isso é o que quer dizer essa arte aprovada aqui eu não fiz eu não tive que fazer aqui tem outro vídeo de um atendimento que eu faço anterior a esse eu acredito que lá eu faço essa despedida porque lá realmente eu tenho um cliente aprovador mas isso aqui você pode entender e você pode também me pedir informação que eu vou tirar as suas dúvidas não faça nada com dúvida vamos para o próximo as fotos aqui saíram da ordem aqui mas o próximo da vez é esse aqui faça o fechamento do arquivo vamos lá beleza atualmente esse aqui é o material que a gente está trabalhando ou seja ele tem muitas sobras aqui dentro então o que a gente vai fazer é como fechar o arquivo você primeiro salva depois que salvou aqui o cd que sumiu você faz ctrl shift s para salvar como e clica aqui e acrescenta uma palavra final isso daqui é o jeito que eu faço entendeu você pode fazer do jeito que você quiser final 1 beleza nesse momento a gente tem essa arte aqui lá original e agora a gente está modificando uma arte final 1 vamos deletar aqui deletar todos os excessos aqui meião esses números 10 aqui essa amostrinha você pode manter isso daqui é dica para você designer então o cliente não precisa ver isso daqui não tem calção tira essas barrinhas aqui que as mangas são totalmente vermelhas e isso daqui define este uniforme que está aqui embaixo pode deixar a amostrinha junto aqui beleza essas fontes a gente tem que quebrar elas vamos selecionar tudo aqui ele está no power clip então vamos entrar aqui ó control Q para quebrar outra coisa muito importante aqui são esses contornos esses contornos você tem que ter certeza que você colocou ele em escala com objeto e atrás do preenchimento beleza estão corretos e beleza isso daqui é a arte vamos agora salvar como novamente para a gente mudar aqui para uma versão baixa que tipo o Corel 12 mesmo e vamos salvar em cima salvar salvar em cima coloca aqui para você não saber que vai dar um pau e ele está salvando aqui a gente vai agora ver lá que tamanho que ficou ó a nossa arte aqui ela ficou 4 mega e pouco ou seja o gmail ele aceita anexos até 25 mega acima de 25 mega o anexo ele ele faz um sistema de upar pelo drive e embute os links no e-mail isso daí não é bom quando isso acontecer que não é o caso da arte eu sugiro que você faça um upload pelo mega e mande para o cliente um link do mega porque o link do mega o cara clica no link ele carrega no navegador dele e aparece um botãozão vermelho lá para o cliente baixar então o cliente não mesmo o cliente sendo bem leigo na questão de receber arquivos ele consegue receber o arquivo sem que a gente tenha que dar muita assistência então aqui selecionado a gente clica aqui copiar o caminho do arquivo vamos abrir o gmail a gente avança mais um cartão aqui agora em resposta ao e-mail de abertura entregue o arquivo vamos lá a gente tem que agora aqui encontrar carregando aqui este aqui é aquele e-mail que a gente começou os trabalhos há 10 horas atrás e vamos responder ele nós já estamos entregando os originais dentro das primeiras 24 horas esses serviços você pode você vai conseguir fazer eles entregar muitos desses serviços dentro de uma hora mesmo ou meia hora entendeu não precisa demorar tanto eu estou dando esse tempo de 24 horas para ficar um negócio bem justo e bem abrangente mas o ideal é que dentro de uma hora duas horas você já faça a arte completa e esteja entregando para o cliente para poder pegar novas artes então vamos aqui vamos anexar a gente copiou o caminho do arquivo vamos colar aqui e também aqui tem um texto específico que você tem que colocar na entrega é uma das regras você tem que conectar este cliente a teoria e arte novamente então vamos lá você vai entrar no material de apoio e aqui no material de apoio tem entrega você vai selecionar este texto aqui copiar e voltar no seu gmail ou e-mail qualquer colar aqui e enviar o arquivo feito isso basta agora a gente vir aqui no cartão e nesse momento a gente chega no último cartão que é mova para fechado vamos lá no trelo e você vai poder clicar aqui e mover aqui para fechado e entregue eu vou fazer essa movida aqui por fora mesmo só para você ver você pode clicar aqui e arrastar para cá também dá o mesmo efeito quando o seu pedido chega aqui você conseguiu terminar a arte então você já está apto a voltar aqui e pegar qualquer uma dessas artes que estiver aqui e começar a fazer novamente e assim por diante então é isso novas dúvidas eu farei novos vídeos então pode me perguntar e assim por diante